O médico da morte, Aribert Heim, um dos criminosos nazistas mais procurados do mundo, desaparecido há 50 anos, está morto. De acordo com uma rede de televisão alemã, Heim morreu de câncer em 92, no Egito, onde vivia com uma identidade falsa. Ele ainda teria se convertido ao islamismo. A emissora afirmou ter recebido uma cópia do atestado de óbito e de vários documentos comprovando sua identidade. Nascido na Áustria em 1914, Aribert Heim, que também possuía nacionalidade alemã, é considerado um dos mais sádicos criminosos de guerra nazistas. O doutor morte é suspeito de ter assassinado e torturado centenas de detentos de campos de concentração no norte da Áustria, com injeções de veneno no coração ou praticando cirurgias sem anestesia.